A escassez de escolas secundárias no distrito de Moamba, província de Maputo, condiciona a educação de pessoas com deficiência. A única escola com ensino secundário completo localiza-se na Vila Sede. Para todo o processo, para ir para lá, voltar, por isso acabei desistindo mesmo na escola, porque durante o percurso não é fácil. E daí volta, e daí volta, é muito difícil. Aliado à escassez de escolas, está a falta de meios de compreensão para as pessoas com deficiência. Eu comecei a estudar em 2000, porque não tinha cadeira de roda. O meu irmão é quem me ajudava, fazia-me neneca para eu conseguir andar, mover, não era fácil. Já comecei a estudar quando já tinha 17 anos. Na escola, tenho dificuldade na escrita e dificuldade de caminhar. Como agora tenho filhos, levo mesmo o meu filho mais velho. Este ano, acho que tenho 6 anos. O recurso a materiais locais para improvisar meios de compensação tem sido alternativa encontrada, mas nem sempre é eficaz. Minha maneira de andar, quando eu tinha visão, era outra. Agora que não tenho visão, tenho que andar por palpar. Então, tenho que usar este pau aqui para palpar o chão, ver o que está acontecendo aqui. Se tem cova, se tem pedra, se estou próximo de uma parede, qualquer coisa. De acordo com os dados dos serviços distritais de educação, existem em Moamba cerca de 220 alunos com deficiência. E aí Então, vamos lá. O que é isso?